Bem-vindos! Aqui estamos nós com a nossa nova aventura, Buckshot Roulette. É um jogo de Mike Klubnicka, que é um autor de jogos independentes que já tinha uma faminha antes, já tinha criado alguns jogos bem interessantes na comunidade indie, e esse jogo aqui foi o que realmente fez explodir a popularidade dele. Então, e eu tô bem curiosa, já tinha visto um pessoal jogando, na verdade, assim, eu não assisti nenhum gameplay, eu só vi algumas imagens assim, porque eu pensei, cara, eu quero jogar esse jogo, mas eu quero jogar, assim, não blind, porque eu sei do que se trata, sei mais ou menos as coisas, então vamos lá. Será que tem... é CR, Xano, o que é isso? Ah, tá, tá, é por quê? Não é por... Idioma Português do Brasil, boa, 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 boa Controle Nossa, olha o... Olha só o dispositivo Isso aqui, nossa, um joystick antigo pra cacete, acho que dos primeiros computadores, e um mouse da época que tinha essa entradinha aqui Ok Tá, voltar, tá de boa Voltar Ah não, é por... Voltar Voltar Vamos lá Para quem não conhece o jogo, o Buckshot Roulette, ele dá uma ideia da famosa roleta russa, Que é aqueles negócios que os caras colocavam num revólver, é... uma bala e os outros não tinham bala E aí, as pessoas iam passando a arma, de arma em arma, para atirar em si Bem intenso Peraí Peraí, eu posso... Tá, eu tô tentando... O jogo, ele é meio... Ah, eu pensei que eu ia... Tá, beleza Ah, tá, eita Balada tocando... Rock industrial, pop industrial Pô, que da hora o cenário, olha Tá, agora onde é que eu... É melhor eu controlar, ao invés do mouse, controlar pelo... Assine o termo de responsabilidade Ok Ok Se eu colocar... Eu sou Deus Esse nome já foi pego, Deicida Ok Eu vou... Voltar então Crazy Porque pra entrar numa dessas, só se for crazy Tá, são três rodadas Ok Ok Uma munição real, duas de festim Ok Eu insiro os cartuchos em ordem desconhecida Ok Espingarda É, só que ao invés de ser revólver da roleta russa, começa a pingarda Pro estrago ser grande mesmo Tirar em si mesmo ou com uma munição de festim? Pulo turno do dealer Ah, interessante Ó, tô tremendo Ó, tô tremendo Eu vou atirar Deixa eu ver Eu... Ok, agora eu pego de novo Agora eu atiro... Puta O problema é que... Se eu atirar nele for festim, com certeza ele já sabe que vai ser a bala real Vamos lá, vai Vou atirar nele Seja bala, seja bala Ah, ferrou Fui ressuscitado, ok Tome cuidado Se eu tomasse cuidado eu nem teria entrado nessa brincadeira, filhote Três reais, duas de festim, ok Elas entram na câmera da arma em uma sequência oculta Ele disse a mesma coisa, só que em outras palavras Acerta ele, por favor Ae! A cara dele mudou. Ah, droga. Perdi. Caramba. Tem sorte que te deixaram com uma carga. Levante-se, Crazy. A noite é uma criança. Eita. Ok. Não dá pra tocar em mais nada aqui, né? Só tem um negócio lá escrito Afraid, com medo. Tá bom, vamos lá, né? Pô, eu queria descer nessa balada aí, ó. Ah, não dá. Ok. Boas-vindas novamente. Tá, meu Deus. Vamos lá, vamos lá. Vamos continuar, vamos continuar. Vamos continuar com a mesma estratégia. Uma real, duas de festim. Barulhinho agradável esse é? Ah! Tome cuidado. Bom, pelo menos agora eu já sei que... é, esse tinha... roxo. Droga. Tá. Tá sorrindo aí Que nem a Acerta, acerta Ah, fodeu Fodeu, agora ele vai atirar em mim Acabou Ah, fodeu Ok Tá, ok Vamos lá, vamos lá Hi, Mark Eu vou passar pra minha estratégia Que apesar de tudo Uma hora vai ter que dar certo Puta que pare Hum, óbvio, né Eu tô indo pelas chances, né Engraçado, não traduziram Dealer, dealer seria Uh, uh, uh Dealer seria o negociador Talvez porque a letra ia ficar muito alta Ah Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu tinha uma criança mesmo Acabei, não tô conseguindo passar Da primeira rodada, caralho Acaba meio que voltando à moda dos jogos de cor marrom Só que usados de um jeito não realista Que antigamente, no início dos anos 2000 Usava muito a cor marrom Pra... Porque de alguma forma Achava que o jogo ia ficar mais... É... Realista Isso no início dos anos 2000, né Yes Atira, atira, atira Yes Acerta ele, acerta, 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 acerta Yes Yes Nossa Uhul Crazed Gangle Vamos deixar isso um pouco mais interessante Dois itens cada Mais itens antes cada recarga O que que é isso? Peraí Peraí, pra que que serve esse negócio? Uhul Uhul Ixi Agora é 50-50 Calma aí, calma aí É... Algemas O dealer pula o próximo turno Verifique o cartucho atual na câmera da arma Ok Uhul É a bala O que que é que é que é um cigarro? Ah O cigarro recupera a vida Que curioso Outra louca boa Ah que eu coloquei o nome de... Ok Fifty-fifty-fifty de novo Mas agora quatro Calma aí, calma Pra que que serve isso aqui? Serra de mão A espingalda causa dois de dano Vou ganhar Branca, ótimo E eu Droga Puta Ixi O que que é aquela cerveja? Me tirou dois Me tirou dois Opa Eu acho que eu preciso fumar um cigarrinho agora Três reais Duas de festivo aqui Pula no sentido que ele não vai participar do próximo turno, é isso? Droga Mas você não vai participar ainda Droga Droga Agora ele vai usar as duas pra me bater Ah! Fodeu, fodeu Fodeu Ixi Tome cuidado Agora eu não vou poder pegar o turno Já era, eu não posso pegar Perdi Ai meu deus, eu ainda tô no turno dois, né? Se eu voltei pro primeiro, vai ser muito triste Eu devo ter voltado pro primeiro, provavelmente Ah, eu voltei pro primeiro Não, tô no segundo ainda, yes! É o primeiro meio sem graça É só... é por chance mesmo Esse aqui pro primeiro sem mais estratégia E aí E aí E aí E aí Oh, mais algema? Queria mais Caramba, eu recebi praticamente os mesmos itens Duas reais de festinha Ai, merda E aí E aí E aí Vamos lá Yes Olha, sucesso em atirar em mim mesma com um cartucho em branco no Fifty Fifty, ok Agora ele vai ter que fumar um cigarro Puta, agora ele vai usar o negócio pra tirar dores da minha vida É óbvio Não Vamos lá, vai Droga Agora ele vai tirar dois da minha vida Vai tirar um cigarro, claro Vai tirar um cigarro, claro Outra lupa Três reais, duas de festinha Ok Três reais, duas de festinha Três reais, duas de festinha Muito interessante Agora eles deviam saber que as três são de verdade Quer ver que ele vai me botar outra algema? Aí fodeu, morri Se ele me botar outra algema, ferrou Filho da puta Bom, agora não adianta nada na verdade Aqui é a última Vixe, ele tá com uma massa Três reais, três de festim Ahn Foi uma em branco Real Uhum Dois em branco, dois reais Seja real, por favor Uma em branco, uma real Seja real, seja real Tchau 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 O que que é aquilo? Quatro itens cada O que significa? O que significa? Você sabe o que fazer Dois em branco? Dois em branco, um vazio Ok Ahn O que é aquilo? O que é aquilo? O que é aquilo? Ahn Minha guess Ah, é porque vai... Ah, não deu tempo de ver Três reais, quatro falsas Tá, primeiro Três reais, quatro falsas Três reais, quatro falsas Três reais, quatro falsas Opa, outra real Eu acho que o número de reais Agora tá bem Como eu preciso de espaço? Aqui, branco Eu confesso que eu me perdi Eu não sei mais o que aqui Você vê, eu vou tomar uma cerveja É só pra tirar o último negócio Eu acho que agora Duas reais, duas falsas Ok Duas reais, duas falsas Duas reais, duas falsas Puxa, ele tá com vários Duas reais, duas falsas Duas reais, duas falsas Duas reais, duas falsas Primeiro Duas falsas Duas falsas Duas falsas Eita Eita Tudo bem Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tem problema, tem problema Não problema Não problema Não problema Duas falsas 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 vença o jogo valeu 70 mil reais portas chutadas 10 cigalos fumados 4 ml de cerveja 990 descontou do que eu gastei né nossa até as portas eu tive que tá bom ok pessoal isso foi bookshot roulette deu pra ver um joguinho bem simplesinho bem de boinha mas legalzinho né é por isso que a turma ficou doida não só pelo tema extremamente edgy mas também por esses esqueminha a primeira rodada é a mais sem graça né que é só pra pra enfim não tem item de estratégia nem nada só na sorte mesmo mas da hora espero que vocês tenham curtido eu curti muito eu acho que eu até pretendo fazer uma live na minha no meu canal da twitch com esse jogo que é bem bacaninha é para ver se a gente consegue uma quantidade maior de dinheiro enfim espero que tenham curtido muito obrigado pelo seu gostei muito obrigado pela sua inscrição no canal essas duas coisas ajudam muito o canal a continuar existindo continuar trazendo jogos para vocês principalmente jogos fora do ramo no meio instruir né é que bookshot roulette ganhou uma certa notoriedade mas a ideia é trazer cada vez mais jogos obscuros para todos vocês então tem mais